Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Toma um café, pega lá um café e vamos bater um papo hoje, vai ser um bate-papo bem interessante. Para experimentar um café com canela, bota uma canela em pau junto com pó de café, depois joga água quente em cima, fica muito bom. Tomei gosto por isso. Meus irmãos e irmãs, hoje, como é que vocês estão? Como é que foi para vocês? Como está sendo para vocês o mês de junho? Aplicaram alguma mudança? Conseguiram realizar alguma mudança? Aqui no canal, eu abri o apoia-se, tenho o vaquinha agora, tenho o seja membro, tenho o Pix aqui para você fazer uma doação e não esquece o like e não esquece de se inscrever e ativar o sininho se você não é inscrito. São formas que eu abri aqui para que haja mudanças no trabalho, que haja desenvolvimento, crescimento. E espero que vocês tenham aplicado alguma ou desenvolvido alguma no trabalho de vocês, ou no cotidiano de vocês, para que haja melhoria não somente financeira, mas em todos os aspectos. Lembrem? Lembrem que eu falei que o mês de junho era o mês de mudança, o mês de Exu? E, para variar, agora eu fui promovido também, eu não sou só mais pai, agora eu sou avô. Tem essa novidade também. Então, eu, tendo em vista isso, a chegada de mais uma pessoa nova na minha família, e a chegada de vários irmãos que chegam aqui no canal, que muitas das vezes não têm o conhecimento e têm muitas dúvidas, que talvez uma coisa que seja muito simples para qualquer um que já siga a Umbanda há muito tempo, torne algo duvidoso para alguém que está começando agora. Então, eu quero tentar fazer um vídeo para tentar tirar algumas dúvidas, que eu já recebi perguntas a respeito, e eu quero, de uma forma bem tranquila, bem suave, tentar sanar essas dúvidas. Eu estou com uma colinha aberta aqui do lado, que eu vou dar uma olhada para ela de vez em quando. E o porquê disso? Porque tem alguns temas, alguns tópicos que eu queria abordar nesse vídeo de hoje. Primeira coisa, o que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião aberta a todos os espíritos trabalhadores da luz, que se utilizam dessa religião que foi criada por Zélio de Moraes em 1908, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, é uma religião recentemente... É uma religião recentemente. É uma religião recente. Não é tão antiga quanto o candomblé e outras religiões que já se aplicam na nossa realidade há muito tempo. Mas ela é uma necessidade que apareceu devido a muitos trabalhadores espirituais não terem uma religião aberta, onde pudessem vir a realizar o seu trabalho abertamente, de uma forma tranquila. E, por isso, foi fundada a Umbanda por Zélio Fernandido sobre a orientação do... Ô, meu pai... Do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Eu já ia falar Caboclo Sete Flechas. Não, mas foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vocês percebem que, com o passar do tempo, aqui... A nossa realidade, eu vou colocar a nossa realidade dual, bem e mal, da forma que entendemos, teve várias evoluções. Então, para acompanhar todas essas evoluções, foi necessária a fundação da Umbanda. E essa foi, digamos assim, a primeira colocação de Umbanda que aconteceu de uma forma espontânea, de uma forma natural. Existem formas não naturais da Umbanda? Vamos entender dessa forma. E o que eu estou falando de não natural não é algo como errado. Existe, com o passar do tempo, depois de sua fundação, foram criadas várias formas de Umbanda. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas têm a sua essência e a sua fundamentação, e eu também sou assim, no Candomblé. Então, trouxeram essas influências do Candomblé na sua forma particular de culto à Umbanda. E assim nasceram as Umbandas Cruzadas, que muitas das vezes são chamadas de Umbandas que não são puras, que não tem nada a ver com uma questão de pureza, porque o que a pessoa faz, em verdade, é puro para ela. Então, se você vê uma Umbanda e você acha que não é pura, não utilize nem esse termo. Eu acho que Umbanda Cruzada é o termo mais utilizado e o que melhor se adequa, porque traz os conhecimentos de uma outra nação, como Geto, Nagô, Gê, Jangola, para a cultura de Umbanda. Então, acontece que tem pessoas que chegam hoje e não sabem aonde estão pisando, não sabem o que está acontecendo. É simples. Independente de ser uma Umbanda pura, daquela de velho, que seja cultuada até hoje, ou de uma Umbanda Cruzada, independente da nação com a qual ela seja cruzada, o que você precisa saber e entender é como você se sente lá dentro e buscar a... Ah, eu me senti mal da primeira vez. Muitas das vezes, quando você vai num terreiro e se sente mal da primeira vez, é a limpeza necessária que você está sentindo ali para que você possa estar saindo de lá um pouco mais leve. Então, não se julga um terreiro por uma ida só apenas. E o que nós temos que entender é que, como o pai Joaquim fala, todo terreiro é quintal de Oxalá. E levando isso em consideração, todos os terreiros, pelo menos em tese, deveriam ser hospitais que auxiliam quem precisa. Não vou colocar, generalizar, que todos são assim, porque eu não sou dono da verdade e não posso falar isso, mas acredito que deveria ser assim. E não se pratica o mal lá dentro. O que se pratica é o pronto-socorro das vidas que estão aqui na matéria. E esse pronto-socorro, ele também é, digamos assim, o ponto de trabalho de várias entidades para ganhar o seu mérito individual e crescer e evoluir. Conto com o trabalho que eles desenvolvem na espiritualidade e no trabalho que eles desenvolvem através da incorporação aqui na matéria ou através, nem da incorporação, mas também da firmeza que eles oferecem para que aquele trabalho aconteça. Pegaram um café? Peguem um café, vamos bater um papo. Levando isso em consideração, a Umbanda deve ser cultuada dentro de um centro, dentro de um terreiro. Mas sabemos que não tem... Não é possível para todas as pessoas estarem pisando num terreiro semanalmente ou até mesmo ir num terreiro. Então, você pode cultuar só a Umbanda em casa? Sim, você pode. Não da maneira que é cultuada dentro de um terreiro. Não é seguro, nem é sadia, você começar um processo de tentar incorporação e tentar fazer coisas que você não sabe dentro da sua casa. Então, se você quer cultuar a Umbanda na sua casa, cultuar os seus orixás na sua casa, você quer desenvolver isso, você tem que estudar a forma mais sadia e segura para que você possa estar vindo a ter contato com essa espiritualidade, a criar esse elo. E isso é muito bem explicado aqui na Live 16 e na Live 17, que tem aqui no canal da rádio e em tantos outros vídeos. Tá bom? Dentro de uma cultura de Umbanda, se cultua alguns orixás. São eles, Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê e Emanjá. Não podemos esquecer de Inhassã também. Não podemos esquecer de Nanã também. Mas agora nós vamos levar em consideração que esses são os orixás mais cultuados dentro da Umbanda. Existem só eles? Não. Não existem só eles. E também temos Exu. Já vamos chegar lá em Exu. Mas, dentro de uma cultura de Umbanda, os orixás mais comuns a serem cultuados são esses. E, em Umbandas cruzadas, podem se cultuar a outros orixás. Eu, por exemplo, eu cultuo a Obá, eu cultuo a Oxumaré, eu cultuo Egunitá, eu cultuo Adjê e alguns outros que não são cultuados abertamente dentro de uma Umbanda. Então, levando em consideração, a minha Umbanda é cruzada. E não é cruzada apenas com o conhecimento de uma outra nação, mas também cruzada com o conhecimento da magia que eu pratico, da magia natural que eu pratico, com conhecimentos até mesmo do hermetismo. E tem dado muito certo para mim há anos. Mas, levou-se anos também de estudo e de desenvolvimento dentro de um terreiro para que eu tivesse a segurança e o aprendizado de como proceder isso. Sem falar que todo esse processo foi a minha formação sacerdotal. Então, isso levou muito tempo. Você vai começar agora, você deve começar dando os passos certos e seguros para que você desenvolva de uma forma sadia a sua espiritualidade. Você não pode querer começar de uma hora para outra e já ser, sei lá, o médio que incorpora tudo. Gente, não se preocupem com incorporação, se preocupem em como vocês realizam esse contato com a sua espiritualidade, através da vela simples que você acende, do pedido e da oração que você faz. É o primeiro começo. Uma outra dúvida que eu recebi foi quanto a Exu. Nós chegamos em Exu. Eu adoro falar de Exu, vocês sabem disso. Exu é um orixá. Mas, dentro de uma cultura aberta, nós falamos que tem os Exus e as Pombogiras. Então, me veio a seguinte pergunta. Qual é a diferença de Exu para Exu? Que falam de Exu, de Pombogira e de Exu. Não parece estranho? Para quem já tem um conhecimento? Mas, para quem não tem, esse conhecimento é necessário. Existe um orixá, que é uma grande mona da espiritual. Digamos que ele é um... Dentro das outras culturas, dos outros panteões, são chamados de deuses. E nós chamamos de deuses aqui também. Deus Oxum, Deus Ogum. Variações de um deus maior, como existem em tantos panteões, como o grego, como o egípcio, e assim vai. Então, levando em consideração, temos o deus Exu, o orixá Exu, como é chamado. E dentro da falange, dos trabalhadores mais próximos de nós, são chamados de Exus. Isso aí tem uma denominação para falange de trabalho de cada um desses Exus menores, que são diretamente orientados pelo orixá Exu ou por outros orixás a quais eles são recorrentes no seu trabalho. O que eu quero dizer? Porque todo caboclo trabalha diretamente para Oxóssi? Todo caboclo tem ligação com Oxóssi. Todo caboclo vai trabalhar só para Oxóssi? Não. Tem caboclos que vêm trabalhar na linha de Oxum, que vêm trabalhar na linha de Xangô. Da mesma forma, Exus. Tem todos os entidades, falangeiros, Exus, trabalham somente por orixá Exu? Todos têm essa ligação, mas não obrigatoriamente todos trabalham diretamente com Exu. Tem Exu Marabô, que trabalha na falange de Oxóssi, que trabalha na falange de Xangô. E assim vai com outros Exus. Geralmente, Tranca Rua vem na falange de Ogum. Vem na falange de Ogum. Vem trabalhando sobre a regência de Ogum. Então, não tem uma, digamos assim, uma regra específica, tem um entendimento e a vivência para que se tenha uma compreensa. Então, a diferença de Exus, Bombogiras, que são entidades masculinas e femininas que trabalham mais próximas da nossa realidade, nos auxiliando de forma mais direta, é que eles estão numa densidade mais próxima a nós, enquanto o orixá, que é uma entidade superior, está numa densidade muito superior. E a questão da consciência também. Não existe como você realizar um comparativo de uma consciência, de um trabalhador espiritual para um Deus, para um orixá, que é uma monada espiritual, e que vem com a consciência dele a orientar e direcionar o trabalho de milhares de entidades trabalhadoras, independente de sua falange de trabalho. Ficou claro? Ficou claro? Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o like, eu tenho que me lembrar de pedir isso para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, e se você gosta, agora tem o Seja Membro, tem a Vaquinha e tem o Apoia-se também. Se não for desequilibrar vocês, tem um apoio aí que eu preciso muito. Seguindo em frente, tem uma questão onde algumas pessoas têm um não entendimento do que acontece dentro de um terreiro. O que acontece dentro de um terreiro é que espíritos trabalhadores da luz, os quais dentro da Umbanda se denominam baiano, caboclo, erê, que é criança, malando, preto velho, exu, pombogira, e pode ter várias outras falanges de trabalho e que não são muito aplicadas. Como, por exemplo, a falange dos magos, a falange dos pescadores. Aqui no Rio de Janeiro, não é todo terreiro que se cultua, por exemplo, marinheiro. Mas são falanges de trabalho abençoadas que trabalham dentro de uma Umbanda. E muitas das vezes, mesmo não sendo cultuados através de uma diretiva de incorporação dos médios e culto a eles, estão lá prestando serviço porque eles acompanham muitos médios. mesmo que não estejam, digamos assim, sendo feito um culto direcionado a eles. Por quê? Porque independente de como você cultua a sua espiritualidade, você está cultuando a sua família espiritual, todos recebem, todos sabem, e todos te conhecem melhor do que você. Todos te acompanham desde que você deu o primeiro passo aqui na matéria e talvez até antes. Então, levando isso em consideração, eles sabem o que você está fazendo, e não existe essa questão muito humana. Ah, ele fez para mim, não fez para mim, fez para mim, não fez para mim. Quando é da sua família, está todo mundo trabalhando junto para o seu bem, para que você cresça, cumpra a sua missão e que você faça o melhor pelos seus também. Por isso é que muitas das vezes existe um medo, um receio de que ah, eu não quero assumir a responsabilidade de ter que viver dentro da Umbanda. sim, tem uma responsabilidade de você ser, tentar seguir o ensinamento da Umbanda, paz, amor e caridade. E aplicar isso na própria vida é muito difícil. É muito difícil. Levar em consideração tudo o que você tem que fazer para melhoria como um ser humano, para ter contato com a sua espiritualidade, é muito difícil. Porém, tem suas recompensas. Tem suas recompensas, como você saber que você está ajudando o seu próximo, e tantos outros benefícios que muitas das vezes nós entendemos apenas como um desejo de algo material que não é somente algo material, embora ele venha também. Mas é uma questão que nós vamos abordar da seguinte forma. O mérito que você recebe por estar andando certo é melhor do que o mérito que você recebe por estar andando errado. É simples. Lei de ação e reação. Lei de sintonia. Indo mais para frente nessa questão, tem pessoas que vêm na Umbanda apenas pelos seus próprios, digamos assim, desejos. Sejam eles materiais, amorosos, intelectuais. Então, levamos em consideração que tem mentores espirituais de uma luz gigantesca que eles entendem o seu processo, eles sabem o que você está passando, e eles vão lhe ajudar, mas muitas das vezes as pessoas saem de um terreiro de Umbanda com uma sensação de que eu não tive o meu desejo atendido. Será? Porque como é que eu posso falar isso de uma forma bem simples? É aquela história. Você não dá o peixe, você ensina a pescar. Da mesma forma que uma pessoa quer saber se uma pessoa que ela ama vai voltar para ela, se ele vai ganhar o dinheiro que ele quer ganhar. A orientação muitas das vezes pode vir você está fazendo por onde para que você ele volte? Você está fazendo por onde você recebe esse dinheiro? Então, existem casos e casos na vida que todos os casos na sua vida você pode melhorar ele de uma certa forma dentro de uma cultura de Umbanda, mas aí tem que saber o quanto você está disposto a melhorar como ser humano e investir o seu tempo dentro de uma religião. Tempo e dinheiro dentro de uma religião para que você possa estar alcançando esses objetivos e esses objetivos o maior é ter o máximo de felicidade na sua vida. O máximo de felicidade que você puder ter na sua vida você pode pedir tudo o que você quiser para as suas entidades mas a grande questão é como você pede. Será que às vezes você tem a ciência do que é realmente bom para você? O que eu quero dizer eu já gastei muito dinheiro com vela pedindo alguma coisa que não era bom para mim e não tive. aceitação e o entendimento para ter isso é muito doído é muito difícil então ou talvez não fosse o tempo certo quem sabe no futuro mas a aceitação e o entendimento do não é muito difícil para algumas consciências então a partir do momento que você entende que você vai chegar na uma umbanda você não vai ter todos os seus desejos realizados mas mesmo você não tendo todos os seus desejos realizados a sua vida vai melhorar eu acredito que seja um bom caminho tanto é que eu estou nele já vai muitos anos e tem algumas pessoas que seguem também há muitos anos então João você está me dizendo que se eu tiver uma necessidade agora eu quero ganhar achar um emprego eu não posso ir na umbanda pedir um emprego pode pode ir na umbanda pode pedir para fazer trabalho pode você mesmo fazer os trabalhos para que tudo isso some a você para que você alcance esse objetivo você entendeu que não vai ser só o trabalho vai ser toda a soma de fatores para que você consiga o seu emprego então um trabalhador de luz ele não vem para barganhar ah eu quero isso que eu te dou isso não existe isso ele não vem fazer barganha ele tudo que ele utiliza ele pode até mesmo ter um gostar daquilo que ele está recebendo pode sem problema nenhum como seu tranca todo mundo sabe que seu tranca adora tomar a cachaça dele e ele usa essa cachaça com gosto e como ferramenta de trabalho para ajudar a vida de tantas pessoas quem sou eu para criticar então eu posso dar a cachaça para ele ele pode não me dar o trabalho porque ele acha que não é o melhor para mim e aí quem é que está certo é eu com a minha visão limitada ou ele com a visão que está aberta uma realidade maior do que a que eu vejo então as limitações que nós nos colocamos dentro de uma cultura espiritualista e eu estou falando isso da Sagrada Umbanda existem tantas outras culturas espiritualistas que agem de uma forma grandiosa no desenvolvimento humano como o budismo por exemplo e que não existe a necessidade não se chega num budismo com as necessidades que se chega numa Umbanda a variação do digamos assim vamos falar que é a variação do público-alvo pode ser mas talvez seja a variação do entendimento daqueles que procuram a variação do entendimento daqueles que procuram voltamos a uma questão de dor e amor de buscar pela dor ou buscar pelo amor e buscar pela necessidade ou ir buscar pelo desenvolvimento então a partir do momento que nós temos esse entendimento independente das nossas necessidades nós sabemos que também podemos buscar ajuda dentro da Umbanda indo buscar o entendimento e o sanar dessas necessidades que temos que muitas das vezes nós não conseguimos nem identificar corretamente quais são o contato com a espiritualidade ele se dá café tem que tomar logo isso senão ele fica gelado aqui do lado o café gelado é horrível o contato com a espiritualidade ele se dá de várias formas para cada um porque cada um de nós é uma individualidade é um universo único é um ser individual que não existe nada igual existe parecido? existe mas você é único então a forma do seu lidar com a realidade e a forma da sua espiritualidade lidar com você é única então a partir do momento que nós escolhemos uma religião onde nós podemos ter um contato com a nossa espiritualidade para entender e perceber como nos tornarmos seres humanos melhor e temos uma evolução na vida no amor no dinheiro na saúde por que não realizar com o coração aberto ou com uma mente um pouco mais aberta onde nós evoluímos tanto nós estamos em 2024 e ainda temos uma mentalidade e em alguns casos ainda temos uma mentalidade de de ai ele vai fazer macumba para mim meu irmão minha irmã se você conhecer um macumbeiro independente do que ele seja umbandista candomblessista seja o que for ele não vai fazer macumba para você a toa ainda mais com o preço da vela do jeito que está então não se preocupe com isso se preocupe se ele está fazendo isso e está bem para a vida dele será que me serve será que eu posso aprender alguma coisa com isso independente daquilo que você escolheu no trilhar da sua caminhada sempre há alguma variação que você pode fazer para tornar essa caminhada um pouco melhor então quando nós abrimos um pouco a mente e o coração para buscarmos algo assim nós encontramos na sagrada umbanda algumas coisas que podem nos ajudar a melhorar em todos os aspectos da vida eu ia falar um monte de coisa mas o vídeo já ficou longo já ficou chato então eu vou trazer um outro vídeo falando de mais o que e por que dentro da umbanda mas eu acho que esse primeiro conteúdo para essa explicação ficou legal meus irmãos e irmãs muito obrigado por acompanhar o trabalho não esquece deixar o like se inscrever no canal compartilhe o vídeo compartilhe esse vídeo se você gostou é claro ativa o sininho para receber as notificações tem aqui o nosso QR Code se você quiser ajudar com o Pix você pode ser membro do canal você pode utilizar o apoia-se ou até mesmo a vaquinha aqui do canal eu quero fazer muita mudança então como eu quero fazer muita mudança eu abri várias formas de conseguir o fluxo para que essa mudança aconteça procure várias formas de mudar o fluxo da sua caminhada também que isso pode ser grandioso na vida de vocês muita paz muito axé e até o nosso próximo programa fiquem na paz e até o nosso